O potássio é uma das substâncias usadas em grande quantidade pela planta durante o desenvolvimento, especialmente no enchimento de grãos. O papel do nutriente pode estar ligado diretamente com a produtividade, como consequência à segurança alimentar. Mas no Brasil, esse nutriente é importado e pode encarecer os custos de produção. O potássio é a substância que permite que a planta consiga retirar água e nutrientes do solo. Atuando na ativação enzimática no estádio de enchimento de grãos e em processos de geração de energia para respiração aeróbica. Mas para entender a complexidade da ação do componente na agricultura, é preciso separar o potássio que está no solo do que está presente na planta. No que tange o potássio no solo, o potássio é um elemento exigido em grandes quantidades, porque a demanda do tecido vegetal se encontra também em grandes quantidades. O potássio só é encontrado em menor concentração na planta do que o nitrogênio. No solo e na planta, o potássio tem uma mobilidade muito grande, sendo que na planta, o potássio, ele é o grande responsável por permitir com que as plantas tenham turgescência, processos de ativação da relação fonte-dreno, fase de enchimento de grãos. E um efeito sinérgico muito importante com boro e com magnésio. Ou seja, alta demanda, consumido em grande escala e numa velocidade muito rápida de transporte. O estudo da Universidade de Edimburgo e do Centro de Ecologia e Hidrologia do Reino Unido apontaram para a deficiência de potássio nos solos agrícolas que produzem em grande escala, uma vez que a retirada do nutriente supera a reposição. Este cenário pode ser um obstáculo para a segurança alimentar mundial. O potássio vai estar diretamente ligado à capacidade produtiva de alguns países. Primeiro porque é caro, segundo porque não são todos os países que possuem desse elemento suficiente para produzir os adubos potássicos dentro da própria casa. E com esse manejo global de distribuição, me refiro aqui a logística e a indústria, a segurança alimentar pode ser sim comprometida devido à ausência de volumes de potássio futuros de maneira adequada para que a produtividade agrícola não caia, uma vez que a essencialidade do potássio é gigantesca e o potássio não pode ser substituído por nenhum outro nutriente, até onde conhecemos. Nós temos dado ao potássio uma importância muito grande devido aos papéis do potássio no final do ciclo. Áreas que são mais arenosas, com teorias menores de matéria orgânica, com teorias menores de argila, normalmente nós sugerimos a aplicação de potássio parcelado para poder-se evitar a deficiência nutricional de potássio nos tecidos a fim de que o enchimento de grão ocorra de maneira adequada. Não podemos nos esquecer que é exatamente nessa fase em que a maior demanda de potássio pela planta acontece. Então, em linhas gerais, nós temos sempre que observar o conteúdo de potássio nos tecidos para evitar fome oculta de potássio, o que dificulta aquela massa de mil grãos tão desejada pelo produtor que vai fazer o fechamento da colheita dele. Outro fator que o pesquisador aponta é na ação do potássio junto a outros micronutrientes, como cobre e zinco, que podem atuar, em alguns casos, num processo de produção de grãos verdes e em doenças que afetam as vagens, isso com o auxílio de agentes patológicos. Nós temos alguns tipos de podridões que não são só deficiência nutricional, nós temos agentes patogênicos do meio, principalmente de aporte, variantes novas de diaporte, que no final do ciclo estão fazendo com que as sementes germine dentro da vagem e, em alguns casos mais graves, podridão ao pé da letra. Essa semente vai apodrecer e não vai terminar seu desenvolvimento dentro do legume. O Brasil depende de fontes externas de potássio para viabilizar a agricultura nacional. A Rússia é um dos principais países exportadores. De maneira geral, nós temos pouca reserva de potássio no Brasil. Então, existem áreas no planeta em que os nutrientes, devido à rocha-mãe, formação de solo, são encontrados em maiores concentrações. O potássio é um desses elementos que, no país, temos poucas jazidas em extração. Para minimizar a dependência do mercado externo, estudos utilizando mineralizadores podem ter efeito significativo a longo prazo, sendo um substituto ao potássio. Mas é preciso ter cautela. Nos parece que, a longo prazo, em sistemas de plantio direto, esses mineralizadores conseguem melhorar, otimizar o uso do potássio nas áreas agrícolas. Então, é um conjunto de fatores. E, por último, gostaria de chamar a atenção que tudo o que nós fazemos não pode ser pensado no curto prazo. porque existe toda uma microbiota que tem que estar funcionando para que essa remineralização de nutrientes, seja via matéria orgânica, seja via palhada, seja via húmus, ela possa estar disponível nos ciclos sucessivos de produção nos futuros anos agrícolas. E, por último, gostaria de chamar a atenção que